Bom, você é um empresário local, desenvolvendo um produto bastante interessante e serviços interessantíssimos para o pessoal do sul na área de eletroeletrônicos, correto? Por que você entende que seria importante manter o modelo da Zona Franca de Manaus? Qual é a sua visão em relação a isso? Então, Antônio, como eu havia falado para você, mudando uma coisa de Manaus, às vezes ele passa despercebido da sua real função no Brasil e para o mundo. O fato de a gente ter aqui esse polo industrial, ele acabou por criar uma forma de vida na região independente da infusão. Então, por exemplo, o caboclo, que vive nos ribeirinhos ao meio do rio, naquela diretora, hoje ele tem uma opção, o filho dele, ir para Manaus, ir para a cidade, estudar, trabalhar numa indústria. Isso evita, sabe o quê? Que essas pessoas comecem a utilizar os recursos naturais para atividades econômicas. O governo do estado, por outro lado, também, ele acabou por incentivar, por exemplo, essa proteção. Porque hoje, se você quer fazer um projeto agropecuário, estativista, na região norte, é muito complicado. O governo, ele preca essas ações. Por quê? Porque o modelo da Zona Franca, ele é um modelo que garante a sustentabilidade da economia local para os amazonenses, para toda a região norte. E isso acaba por trazer um grande legado, não só para o Amazonas, como para o mundo inteiro. Porque se a gente não tivesse a Zona Franca de Manaus, as pessoas estariam derrubando a mata, estariam aí poluindo rios, estariam fazendo extração de minério, fazendo uma série de coisas que a gente já viu em outras regiões que não tem aqui esse modelo econômico e integrada a natureza. Então, a falta de chuva lá, amanhã, poderia ser uma degradação aqui, hoje. Isso não está acontecendo. 28% da nossa mata está preservada graças ao modelo econômico que nós temos hoje. Ou seja, o parque de produção de material eletroeletrônico, ele não ocupa muito espaço. Ele já está formado e, então, é mais fácil, vamos dizer, mantê-lo e manter esses benefícios para ele continuar existindo e não precisar aumentar a área. Claro, eu acho que a manutenção do modelo é uma estratégia global. Ela vai servir para futuras gerações. O fato de hoje nós não estarmos muito atuando a água, como outros estados estão fazendo, por necessidade, isso vai ser um período de legado para as próximas gerações. Tá, já, então. Muito obrigado.